Eu preciso aceitar que nunca vai Pra separar as nossas vidas, e sabe? Esse é o lugar que eu vi na vida Temos as delas diferenciadas Aquele que eu te vi Eu não posso revelar meu coração Eu sei que eu te amo Que eu te lembro que eu te amo Ei, te quero mais que tu! Eu sei que eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL